Convidamos o senhor Marcelo Souza da FIMER Brasil para a sua apresentação. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Souza, eu sou diretor-geral da FIMER Brasil, que nós trabalhamos com a parte de energia solar e de mobilidade elétrica. Eu já atuo, muitas pessoas já me conhecem, eu já atuo há bastante tempo no setor de solar no Brasil, há mais de 11 anos na verdade, e agora nós estamos também numa nova empreitada, numa nova ação em toda a parte de transição energética, envolvendo não só a parte de equipamentos solares, mas a parte de armazenamento de energia e também a parte de mobilidade elétrica, os equipamentos de mobilidade elétrica para a infraestrutura necessária para esse novo momento da eletrificação da nossa frota. E eu vou fazer uma apresentação para vocês do que seria a questão dos desafios e oportunidades nesse setor. O setor de mobilidade elétrica no Brasil, ele é um setor novo, o nosso setor solar já é um setor novo, a mobilidade elétrica então é muito mais nova, tem muito a surgir, mais do que crescer, tem muito a acontecer, mas é um mercado extremamente promissor. E como qualquer setor que nasce, ele tem os seus desafios e tem as suas oportunidades. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aqui, das oportunidades e desafios no setor de mobilidade elétrica. Primeiro, rapidamente, sobre a FIMER. A FIMER é uma empresa global que está presente em mais de 26 países, nós temos centros de reparo nos cinco continentes, temos três fábricas do mundo, centros de P&D e trabalhamos com o segmento de mobilidade elétrica desde 2017. Então, há três anos que o grupo FIMER, ele tem uma divisão de mobilidade. A FIMER, ela tem uma política de ter o impacto menor possível, ou seja, nós fazemos parte do chamado conceito de transição energética, por isso nós lidamos com o lado do solar e com o lado de mobilidade elétrica e com o lado de armazenamento de energia. É sempre indo um compromisso com a parte da transição energética, com a parte da sustentabilidade, isso desde a parte interna nossa. Nossa sede, ela já é uma sede de impacto zero, porque nós trabalhamos com o conceito de zero, zero energy building, ou seja, nós geramos toda a nossa própria energia, água e mais uma série de outras coisas. No Brasil, a nossa nova subsidiária, algumas pessoas têm começado a ouvir falar, nós começamos a nossa subsidiária tem dois meses, então tem dois meses que nós estamos operando no mercado brasileiro, reportando direto para a nossa matriz na Itália, mas nós já nascemos com uma estrutura, nascemos com uma estrutura de estoque, nascemos com uma equipe, temos uma sede em São Paulo, capital, temos a parte de operacional, fica hoje baseada em Sorocaba, assim como centro de reparo. Então, é uma empresa que ela já nasce no Brasil, já nasce com desafios e já nasce com uma estrutura pronta para trabalhar de acordo com a necessidade do mercado brasileiro. Como eu mencionei, a FIME, ela trabalha no Conselho da Transição Energética, então nós temos a nossa divisão de solar, que hoje ainda é a nossa principal divisão, onde nós temos os inversores e a parte de armazenamento de energia e, nesse lado, nós temos três fábricas no mundo, duas fábricas na Itália e uma fábrica na Índia, onde temos uma capacidade de produção de inversores, desde o inversor string até o inversor central, de mais de 11 gigawatts de capacidade de produção. E temos uma base instalada global de mais de 46 gigawatts. E dentro do Conselho da Transição Energética, nós atuamos sobre todos os segmentos, no solar vai desde o projetinho pequenininho residencial até o sistema de grande porte da ordem de megawatt, chamada geração centralizada, e os microgrids, onde nós trabalhamos com a parte de armazenamento de energia, seja nos inversores centrais de bidirecionais ou seja nos inversores pequenos, que trabalharão de forma isolada da rede. No lado de e-mobility, nós temos toda uma gama. E uma coisa que é mais interessante, que pouca gente sabe, é que a FIME, ela trabalha há três anos com o e-mobility, mas ela tinha uma política até o ano de 2020, ou seja, o ano 2017, 2018, 2019, nós temos a nossa engenharia própria, nós temos a nossa fabricação própria, mas até o final do ano passado, nós fabricávamos com a marca dos nossos clientes. Ou seja, nós não tínhamos o carregador com marca FIME, o nosso próprio produto com a nossa própria marca, ela não existia. Nós lançamos a nossa primeira linha de produto com a marca própria esse ano. Então, nós temos muitos carregadores instalados mundo afora, com marcas dos nossos clientes, dos nossos parceiros, empresas do setor de energia, empresas de veículo elétrico, mas cujo produto é desenvolvido, engenharado pela FIME e fabricado pela FIME. Então, a nossa base instalada de carregador de veículo elétrico, ela já é uma base consideravelmente grande, mas não com a marca FIME. Então, no ano de 2020, foi quando nós introduzimos a nossa própria marca para, junto com a dos nossos clientes, nós aumentarmos a nossa base instalada e a quantidade de carregadores e a infraestrutura de mobilidade. E aí, como é que é todo o nosso segmento de mobility, a gente vai desde o carregador residencial, do pequenininho, até a parte do público comercial e de estradas. Mas vamos falar do tema da palestra. Eu tenho uma visão rápida da FIME. O tema da palestra, desafios e oportunidades. Eu vou falar primeiro dos desafios, porque em cima do desafio vem as oportunidades. Quando você fala desafio, eu separei em três pontos, residencial, comercial e estrada. Porque os desafios, eles são diferentes, os desafios que eles têm se aparecido. E, claro, se você fala desafios, eles são muitos, mas vamos focar só nos principais pontos, nos principais tópicos desses desafios, que a gente pode falar, debater um pouco mais no momento do debate, nas perguntas de vocês. No setor residencial, eu coloquei aí conectores. Mas isso, na verdade, ele é um desafio, que ele é um desafio mais ou menos, que é uma questão de definição do padrão. Hoje, no Brasil, nós ainda não temos um padrão vigente de conector. E esse é um ponto que ele afeta todas as áreas. Ele afeta o setor residencial, comercial e o de estrada. Porque nós temos o chamado tipo 2, que é o padrão europeu, nós temos o chamado tipo 1, que é o americano, existe o padrão japonês e existe o padrão chinês. Então, hoje, nós temos, basicamente, quatro padrões que eles acabam coexistindo mundo afora, cada um dos seus respectivos mercados. Só que o Brasil, como ele não tem o seu próprio padrão, então nós temos o primeiro desafio, que é a definição do padrão de conector. Isso vem muito a partir do carro. A imensa maioria dos carros comercializados no Brasil, eles têm o conector tipo 2, que é o padrão europeu. Então, o que indica que vai haver toda uma infraestrutura, seja residencial, comercial ou de estrada, onde, predominantemente, ela terá o padrão europeu tipo 2. Porque os carros hoje comercializados no Brasil estão indo nessa direção. Mas o que nós temos que lembrar é que existem carros chineses elétricos sendo vendidos no Brasil, existem carros americanos elétricos sendo vendidos no Brasil. Então, ainda existe aí, ainda tem uma questão da definição do padrão do veículo que vai determinar a definição do padrão da infraestrutura de carga. Então, esse é o primeiro desafio, e que afeta não só o residencial, mas o comercial e o de estrada também. Quando eu venho para o residencial especificamente, eu tenho outro desafio que é o seguinte. As nossas cidades, aqui no Brasil, as cidades maiores, as cidades grandes, elas são verticalizadas. E quando eu falo verticalizado, não é só verticalizado na parte comercial, é verticalizado na parte residencial também. Nós temos muitos edifícios residenciais. E aí é que vem o desafio. Primeiro, a infraestrutura elétrica predial. Se eu tenho um edifício de alto padrão, de classe média alta ou alta, onde haverá uma tendência do morador desse prédio ter um veículo elétrico, de que forma o prédio vai fazer a gestão desse processo da eletrificação, de que forma o prédio vai dar suporte a esse cliente. Porque eu posso, de algumas formas, eu posso colocar um carregador por vaga de garagem, e eu posso colocar esse carregador conectado na área comum do prédio, e eu posso colocar esse carregador conectado no medidor de energia elétrica do apartamento. Então, cada localidade, ele vai ter uma forma de se fazer. Não vai existir um padrão. Então, esse acaba sendo um desafio. Porque você tem que definir se é um prédio novo e que ele já está nascendo agora, em que a construtora, ela já é uma construtora antenada com esse processo, consequentemente, o que ela vai fazer? Ela já vai deixar toda uma infraestrutura elétrica prévia, preparada para, caso o consumidor ou o prédio, no curto prazo ou no médio prazo, ele venha fornecer uma infraestrutura para veículo elétrico, isso já esteja preparado. Eu já posso ter, a partir do medidor de energia elétrica, do padrão de entrada de cada apartamento, já ter ali uma infraestrutura de cabo até a vaga de garagem. Ou seja, já vem determinado na parte de construção, que é o ideal. Mas e como é que eu trato a parte dos veículos, dos prédios existentes? Porque na hora que eu coloco ligada à área comum, eu acarrego no seguinte problema. Se eu coloco um simples carregador de 7 kW num prédio, e onde eu vou colocar 20 vagas de veículos elétricos, eu estou falando de 140 kW de potência, que eu estou instalando. Se a área comum desse prédio, com toda a energia dela, não é média tensão ainda, ao adicionar 140 kW a tudo que ela exige, a tudo que ela possui, de bombas, elevadores e tudo, vai passar sem média tensão. Eu vou ter que passar a contratar demanda. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer a cobrança? Como é que eu vou fazer a medição? Como é que eu vou repassar isso para o inquilino? E se nem todos os inquilinos tiverem um veículo elétrico, como é que eu faço essa gestão? Então, esse é um dos desafios, que é a infraestrutura elétrica predial. As construtoras já têm que estar preparadas aqui, para prédios novos. Já tem que deixar uma infraestrutura ali, mais ou menos, alocada. Mas, na hora que eu vou para um prédio existente, essa análise, esse estudo elétrico, ele chega a ser mais importante do que a implantação do carregador em si. Ele tem que ser muito mais detalhado. E um outro ponto. A partir do momento em que eu tenho, em determinadas regiões da cidade, exatamente por serem cidades verticalizadas, eu tenho muitos prédios residenciais, muito próximos um do outro, na hora que eu começo a colocar uma infraestrutura de veículos elétricos, carregadores, dentro de vários prédios, eu aumento a minha demanda de energia de forma muito localizada. Se eu parar para pensar que 7 kW, que é um carregador residencial, é como se fosse um chuveiro elétrico. E eu vou deixar esse equipamento ligado por 3 a 4 horas, se eu tiver completamente descarregado o carro, deixar por 3 a 4 horas por dia, como se eu estivesse deixando um chuveiro elétrico, por 2, 3, 4 horas, ininterruptamente. Então, eu posso ter uma demanda elétrica que não é pequena e por um intervalo de tempo relativamente longo e concentrado de vários prédios. Então, uma coisa que vai impactar é a cidade, a rede de distribuição da concessionária, essa infraestrutura de distribuição, ela está preparada para uma localidade onde eu tenho alta densidade de edifícios residenciais? Então, esse também é um dos desafios no setor residencial para a infraestrutura de veículos elétricos. Na hora que eu passo para o setor comercial, algumas coisas são similares. Conector, eu já falei, ele afeta a todas as áreas, afeta a residencial, comercial e a parte de estrada. Na parte comercial, assim como na residencial, eu também tenho um conceito das cidades verticalizadas. Existem muitas cidades como São Paulo em que você tem áreas da cidade em que tem vários edifícios comerciais na mesma localidade. Então, se aquela pessoa, ela tem um veículo elétrico e ela não necessariamente carrega em casa, ela precisa dar um carregamento na parte do trabalho, ela vai para o trabalho, ela vai ter que conectar em algum lugar. Então, de que forma os prédios, os edifícios comerciais se prepararão para isso? Se eu tenho um edifício comercial novo, no mesmo raciocínio do edifício residencial novo, a construtor, ela já pode deixar essa infraestrutura preparada para os futuros inquilinos ou para os futuros proprietários dessas salas comerciais. Já deixa uma infraestrutura lá pronta em que vai facilitar essa gestão do condomínio, da área comum do condomínio. Mas se eu tenho um edifício existente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou gerenciar? Então, eu entro nos mesmos problemas do residencial. Eu vou colocar no medidor daquela sala? Eu vou colocar na área comum do prédio, mas sendo que, de repente, nem todos estarão? Eu vou colocar num ponto alguns carregadores e vou o condomínio vender os serviços? Eu vou fazer uma cobrança disso, desse serviço, para os poucos que, de repente, vão ter carro elétrico, mas esse volume, com certeza, vai aumentar? Então, essa definição do tratamento no comercial, no edifício comercial, também é um desafio. Existem muitas coisas na parte de infraestrutura em que elas precisam ainda ser definidas o melhor formato de trabalho. E, no lado comercial, também tem o mesmo desafio do lado da distribuidora em relação ao residencial. pela concentração, a alta densidade de edifícios comerciais numa mesma área da cidade, se eu começo a ter uma infraestrutura de carro em vários prédios, infraestrutura de veículo elétrico, em vários prédios comerciais numa mesma localidade, aquela infraestrutura de distribuição de energia elétrica da concessionária está preparada para isso? Porque, quando eu falo de edifício comercial, eu já tenho uma alta demanda de energia, porque eu tenho muitos elevadores, eu tenho ar-condicionado ligado o tempo inteiro, eu tenho nos edifícios comerciais computadores em quantidade grande ligado o tempo inteiro, então, eu tenho um maquinário maior, eu já tenho, naturalmente, uma alta densidade de potência, ou seja, demanda de energia. Eu estou adicionando mais um carro, eu estou adicionando mais um elemento cuja demanda de potência ela pode não ser baixa, dependendo de como ela for tratada. Então, isso acaba sendo realmente um desafio muito grande dentro das cidades, localidades com alta densidade de edifícios comerciais. Quando eu vou para a estrada, aí começa a mudar um pouquinho. A questão do conector permanece, mas eu começo a lidar com o seguinte tema, demanda de energia. Porque, na estrada, dependendo de onde eu colocar, não necessariamente naquela localidade eu vou ter uma demanda de energia. Então, o primeiro ponto que vai acontecer na estrada é qual é a definição dos pontos onde ficarão esses carregamentos. Definição da localidade. Eu posso simplesmente fazer uma parceria com o posto de serviço, fazer uma parceria com o operador de serviço de estrada, como as redes de restaurantes, que tem restaurantes de tipos diversos, mais postos de gasolina atrelados. Então, eu posso ter um player multi-serviço, que naquela localidade do player multi-serviço, a concessionária, ela já precisou, naturalmente, levar até aquele ponto uma infraestrutura de energia. porque ela já tinha uma demanda um pouco maior do que o normal. Então, eu vou estar adicionando uma demanda. O importante é que nós temos que entender aqui é que os carregadores de estrada, eles são chamados de carga rápida, os carregadores de corrente contínua, os carregadores de DC, eles têm potências cada vez mais altas. Na nossa linha, por exemplo, ele começa em 60 kW e vai até 150 kW. Então, eu posso ter um único carregador, como esse da imagem que aí aparece, que ele tem três conectores em que ele tem uma potência de 150 kW, o que é muito elevado. Com a eletrificação gradativa da frota, numa mesma localidade, eu não vou poder ter um carregador só. Então, de repente, vai chegar um determinado momento em que eu vou ter dois ou três carregadores de 100 kW ou de 150 kW. Então, eu vou ter 300 kW de instalados ou 450 kW instalados em que eu posso ter vários carros conectados ao mesmo tempo distribuídos entre o número de conectores. Então, essa gestão, essa definição do ponto, da localidade, onde eu já tenho, de repente, uma rede de energia elétrica, a infraestrutura da distribuidora de energia, a infraestrutura de distribuição, para saber, chega até lá, chega até lá na quantidade necessária, isso é algo que é um dos pontos que precisa ser ajustado. As concessionárias, hoje em dia, elas têm feito muitos projetos de P&D exatamente para esse tipo de análise, colocando carregadores em determinadas localidades para fazer essa análise de qual é a demanda naquela localidade. Esse é um dos motivos, essa é uma das razões de tentar analisar a infraestrutura de distribuição. Mas, hoje em dia, esse trabalho, ele acaba sendo um pouco limitado pela quantidade de veículos que nós temos no mercado. Então, nós temos poucos veículos circulando. Se você tem poucos veículos circulando, essa análise, ela ainda carece de um pouco de tempo para ela ser completada. Ou seja, de qual é realmente a necessidade, qual é a demanda de infraestrutura e energia que eu vou precisar ter num cenário de olhando para frente de eletrificação de frota. Eu fiz um estudo, uma conta, uma vez, que se eu tiver considerando mais ou menos 45 milhões de veículos, de 45 a 50 milhões de veículos na nossa frota, entre veículos de passeio, caminhões, 45 a 50 milhões de veículos, se eu tiver que eletrificar 10% dessa frota num intervalo de 15 anos, o que não é nenhuma loucura, você falar uma eletrificação 4,5 milhões a 5 milhões de veículos elétricos no intervalo de 15 anos é algo perfeitamente factível. Não é nenhuma loucura pensar num número como esse. Então, se eu pego isso e estimo uma quantidade média de quilômetros rodados por dia, eu posso precisar de uma quantidade de energia de aproximadamente 90 gigawatt-hora por dia. Isso pode representar um aumento da nossa, estou levando em consideração a nossa atual base de geração de energia, um aumento de aproximadamente 10% da nossa geração de energia. O que a gente faz pode chegar no número cabalístico de praticamente a cada 1% de eletrificação de frota, nós precisaríamos de 1 gigawatt de potência de geração instalada. Na hora que eu vou na direção do solar, isso aí acaba sendo até um pouco mais alto devido ao fator de capacidade, na hora que eu vou na direção das fontes renováveis. Então, não é nenhum absurdo pensar no número de que eu posso ter, dependendo da quantidade de uso do veículo, eu posso ter mais ou menos uma necessidade de 1 gigawatt de potência instalada de geração de energia para cada 1% de eletrificação da frota. Isso já dá uma dimensão de qual é o nosso desafio em termos de infraestrutura de distribuição e até mesmo de geração de energia. Mas, quando eu fico na estrada, eu tenho outro ponto. Onde é que eu vou colocar esses carregadores? Onde é que eu vou colocar essa estrutura? Eu posso colocar em várias localidades. E, consequentemente, eu vou ter uma gestão. Eu vou ter uma gestão de manutenção. Se está em falha, eu tenho que acionar, eu tenho que ir lá resolver. Se eu estou cobrando serviço, eu tenho que ir lá também disponibilizar para o cliente. Ele tem um aplicativo que ele vai verificar. ou seja, eu tenho que ter uma gestão dessa frota. Dessa frota, não de veículos. Eu tenho uma gestão dessa base instalada de carregadores das estradas, que pode estar, dependendo de onde for, ele pode estar, tem uma distância de atendimento. Você tem estrada, você pega entre Rio e São Paulo, tem alguns carregadores que foram colocados por uma concessionária. Não, estamos falando de uns 3, 4, 150 quilômetros. Então, eu tenho que ter uma estratégia de gestão, de manutenção, de gestão desses equipamentos em que ele está numa estrada de 450 a 500 quilômetros. Pode ser menos ou pode ser mais. Eu tenho que ter um formato de gestão disso. Então, esse é também um dos desafios da estrada. Aí, eu pego esses desafios e vou para as oportunidades. Primeiro, se eu estou falando de gestão, de manutenção, que foi o que eu acabei de falar na parte de estrada, eu falo gestão de rede de faturamento. Então, nesse momento, a nossa regulação é muito simples, ela permite a questão do faturamento. Então, existem muitas empresas no mercado que estão avaliando esse modelo de faturamento, qual que é o melhor modelo, qual que é o melhor formato de cobrança. Eu vou cobrar por hora, eu vou cobrar por carga, como é que eu vou fazer esse formato, como é que eu vou fazer essa gestão no formato desse cobrança. E a questão do software, que é a criação do software, do aplicativo. O cliente, ele vai estar com o celular, ele vai estar com um cartão chamado RFID, que ele vai liberar a unidade de carga. Ou seja, de que forma eu vou fazer essa gestão da rede, não só em termos de manutenção, mas em termos também de fornecer ao usuário a localização, se está funcionando, se não está funcionando, de que forma eu vou faturar, de que forma eu vou fazer. Então, essa é uma oportunidade vigente, que tem muita gente olhando para ela, que é exatamente a gestão. Eu criar uma estrutura em que eu vou gerenciar uma rede e eu vou fazer o faturamento. por gerenciar a rede, é gerenciar sobre todos os aspectos, sobre manutenção, disponibilidade e informação e o software em que eu vou dar ao usuário o acesso a essa rede e depois o faturamento ou não que eu vou fazer com isso. Uma outra oportunidade que existe nisso aí é a gestão de frotistas. Nós estamos começando gradativamente a ver locadoras de veículos elétricos e frotistas convertendo parte da frota deles em veículos elétricos, seja a parte de ônibus e caminhões ou a parte de carros de passeio. Então, é uma eletrificação da frota. Dá para se pensar na eletrificação da frota inteira? É um pouco mais difícil. Mas, se eu penso em avaliar também no conceito de mais ou menos 10%, eletrificar 10% da frota, eu tenho que fazer a gestão disso. a gestão de que forma? Eu tenho que fazer, tem que ter uma central de carregamento dos veículos da frota. Se é um ônibus, se é um caminhão em que ele vai e volta, então eu tenho um estacionamento, eu tenho um pátio, então eu vou ter que fazer o carregamento desses caminhões naquele pátio que vão circular X quilômetros, 200, 300 quilômetros por dia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter uma usina, eu vou ter um pool de carregadores rápidos em que eu vou ter consequentemente uma demanda contratada muito elevada no local. Então, essa gestão do carregamento tem uma delas. E o outro é a questão do socorro remoto, porque a partir do meio que eu tenho uma frota em que eu disparo um veículo elétrico na rua, na estrada, eu vou ter, hoje ainda, muitos postos de gasolina que se por acaso aquele veículo ficou sem combustível, ele consegue andar um pouco, parar num ponto e fazer um carregamento até chegar na base ou retornar para a base. Mas se eu estou falando de veículo elétrico, eu posso ter a chamada pane seca. Uma pane seca de combustível na forma como nós conhecemos hoje, ela é muito mais fácil de ser administrada, ela é muito mais fácil de ser resolvida. Mas a chamada, o equivalente à pane seca, que seria acabar uma bateria de veículo elétrico, ela é um pouco mais difícil. Então, uma das oportunidades também é como é que eu faria o socorro remoto a veículos de um frotista. Então, quando eu falo de frotista, eu estou praticamente, como é que eu gerencio o carregamento de uma frota como um todo, as bases, os pontos de carregamento e como é que eu faço o socorro, o suporte remoto aos veículos dessa frota a causa de se vejam dificuldades em alguma localidade por ficar sem energia, descarregar a bateria. Então, é basicamente isso que eu queria dizer, falar dos desafios, das oportunidades. São muita coisa, esse tema é muito amplo, eu acho que em função desses highlights, desses tópicos, pode gerar um debate, pode gerar uma discussão no que vocês estejam querendo saber, no que vocês estejam querendo perguntar. Eu acho que tem muita gente já dos outros grupos, outras apresentações, falando coisas bem interessantes e eu acho que é uma junção de coisas. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Marcelo Souza da FIMER do Brasil por sua apresentação.